Muito bem, vamos começar essa bagaça. Pode apagar a luz, muito obrigado. Gente, sejam todos bem-vindos. Eu gosto de começar a falar um pouco sobre os absurdos que acontecem no nosso país, né, mano? Que eu acho que são muitos, ultimamente está preocupante. Então, estou achando que tudo vai acabar em pizza, pô. O tal do Rocha Loures, mano. O cara foi pego com uma mala de 500 mil reais e soltaram ele. Qual foi a desculpa dele? Ele falou, não, eu ganhei no Mega Senha da RedeTV. Não ganhou, porque a RedeTV não tem esse dinheiro. Só se vender a RedeTV, aí vai dar metade. Não tem. Qual é a desculpa dele? Não, eu ganhei no Quem Quer Ser o Milionário do Luciano Huck. Que, aliás, não devia chamar assim, devia chamar Quem Quer Ser Que Nem Eu. Esse jogo, inclusive, mano, eu tenho uma crítica que é a seguinte. Não dá pra ganhar, vocês já repararam? Não dá pra ganhar no Quem Quer Ser o Milionário. Por quê? Porque eles fazem uma pergunta genial e uma idiota. E a mesma pessoa não é capaz de responder. Eles fazem uma pergunta. Qual a fórmula da teoria da relatividade? Aí o cara responde. A outra pergunta é quem foi o vilão de malhação. A mesma pessoa não sabe. E o cara que respondeu a teoria da relatividade, ele não tem nenhum amigo que saiba quem foi o vilão de malhação. Porque é impossível essa amizade. Você não aceita ter um amigo burro. Não acontece, mano. Então eu achei isso um puta absurdo soltar o cara. Porra, Aécio Neves, velho. Depois de tudo que ele fez, o cara tá solto e tá no Senado. Pô, quem defendeu ele? O advogado do Fluminense. Porque o Fluminense também, do nada. Desculpa quem é do Fluminense, mas, mano, tava na Série C, virou campeão do mundo, do nada. Voltou pra Série A, puta coisa ridícula. Esses caras são fodas. E o Aécio Neves falou, não, fizeram uma armadilha pra mim. Que armadilha fizeram pra você, mano? Botaram uma ratoeira aqui e cocaína no caminho? Não consigo compreender o que fizeram com o senhor, né, mano? Aécio Neves. E tá preocupante porque a Polícia Federal, em Curitiba, inclusive, os caras estão reduzindo as atividades porque estão sem grana. Vocês têm ideia, a escuta da Polícia Federal tá sendo com um copinho. E a salvação, tá todo mundo esperançoso, olha em quem, mano, no Eduardo Cunha. Olha que absurdo. Que merda que nós estamos, né, mano? Agora tá todo mundo esperando a delação do Eduardo Cunha pode salvar a gente desses filha da puta, tudo. Porque o Eduardo Cunha já fez a delação, parece que tem 100 anexos, né, mano? Pô, esse cara dedou mais gente que o Zé Maier. O carioca gosta de piada pesada. O cara dedou todo mundo, mano. O Temer tá com mais medo dele do que da morte, né, mano? Pelo amor de Deus, parece que foi pegado. Mas deve ser meio escroto uma delação com o Eduardo Cunha, né? Imagina o delegado olhando pra ele, falando, senhor Eduardo Cunha, o senhor jura dizer a verdade? Só não zoa muito, vai. Porque é um puta mentiroso, né? Eu confesso que eu não entendo muito do Rio de Janeiro aqui, da situação de vocês, né? Inclusive falaram pra mim, falaram, pô, Rabin, e o pezão? Falei, mano, o que que tem na Rick, mano? Falaram, não, mano, o pezão. Falei, Daniela Mercury, quem é o pezão? Aí eu fui pesquisar o pezão e eu tomei um susto, meu Deus do céu. Cês botaram no slot. O cara parece o slot do Gunis. O pezão, qual que é a sua proposta pra saúde? Chocolate. Aí pro transporte, o que que o senhor pretende fazer na cidade? Chocolate. Chocolate. E na educação, chocolate. O cara é o slot, mano. Eu devia abraçar o ser verói e sair andando. Fazer o hotel Transilvânia, os dois. Que gente demoníaca, né, mano? Falando nisso, o garotinho levantando da maca, aquela cena foi bizarra. Pô, parece o Walking Dead, né, mano? Do nada, parece que eu dou um acordo pra mijar no meio da noite, sabe? Tá tudo escuro, tava deitado assim. Caralho, pra sumir já, mano. Cê vai pra não bater em nada, né? Cabral na cadeia recebendo regalia, né, mano? Tanta regalia que ali não devia chamar Bangu 8, devia ser Paris 6, mano. Porque cês tão com o dedo podre pra votar, vamos falar a verdade. Porra, garotinho, Cabral, esses caras. Cês tem que aprender com a gente que votou no Maluf, entendeu? Que a gente ensina. E aqui no Rio agora, pô, tem o Crivella, né, mano? Que é o cara que tinha como experiência, ele era ministro da pesca. Quem que é o anterior dele, era o Aquaman, caralho. Que porra que faz o ministro da pesca, mano? Pra o cara chegar e trabalhar no Rio. E ele deu uma entrevista, falou, não, o meu trabalho aqui tá sendo redentor. Tá mesmo, né? Porque assim como o Cristo, cê tá assim, né, mano? Faz porra nenhuma, tá morrendo todo mundo, mano. O cara não faz nada, perguntaram pra ele, o que que cê tem feito pelo Rio? Ele falou, ó, tô rezando bastante. Aí eu liguei pro Pezão, ele atendeu e falou, chocolate. É isso que tá acontecendo aqui, eu acho. Eu acho, né, mano? O bagulho tá louco, né, mano? Eu fiquei sabendo, eu não entendo, não quero muito entrar em futebol, que é perigoso. Mas o Vasco perdeu hoje pro Flamengo, né? E, mano, os caras quebraram o estádio. Porque perderam pro Flamengo. Eu falei, mano, cês já foram rebaixados, cês tão sabendo? Aconteceu coisa bem pior, velho. Não é pra cê estar nervoso, né? Pô, o estádio dos caras é velho pra caralho, também quer quebrar a coisa velha, quebra o Eurico, mano. Esse merece tomar uma surra na cabeça. Agora a gente fica com pena aqui no Brasil, né? Não pode ter muita autopiedade também, porque lá fora o bagulho tá louco, mano. Pô, cês viram o que tá rolando lá fora, mano? A Coreia do Norte. Caralho, mano. O cara, o Kim Jong-ho, não sei. Esse chinês do caralho. O cara é todo coreano, né? O cara é ignorante, né? O cara culpou os chineses já. Olha que bosta que eu sou. Mas beleza, mano. Porra, esse cara da Coreia do Norte, ele parece a minha filha. Esse ditador, juro. Porque é um monte de gente poderosa falando pra ele não fazer merda, ele vai lá e faz. É, Estados Unidos, Rússia, China, todo mundo. Não solta o míssel. Ele vai lá e pá. Parece minha filha no restaurante. Eu e minha mulher. Não joga o bolinho na mesa do lado. Ela fala a mesma língua, inclusive. Acho que a minha filha é filha desse cara. Parece que ele soltou um míssel agora que pode atingir o Alasca, mano. Pra matar os esquimós. Pra acabar com o Danone e o Ice. Por que que ele quer atingir o Alasca, velho? Que merda, né? E o Donald Trump se vingou, mano. Você viu o que ele fez? Porra, ele entrou no Twitter. E escreveu um bagulho. Puta viadagem, né, mano? Não, e o Donald Trump reclamou. Falou, é, você fez um míssel de longo alcance. Mas é lógico. Você vai fazer um míssel pra quê? Pra atingir a sua esposa. Se bem que às vezes dá vontade. Mas, mano. Você tá em guerra, meu velho. Vai pra cima dos caras. Aí o que eles fizeram? Eu juro, Estados Unidos e a Coreia. Parece loucura isso. Mas os Estados Unidos e a Coreia do Sul se vingaram. Pegaram e jogaram um míssel no mar. Eu imagino os peixes pensando. Caralho. O que que eu fiz? Eu vou ligar pro Crivella aqui. 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 Obrigado.